E aí, seus cabras! Voltamos agora para a segunda parte do vídeo com Francisco José Espínola, o mito dos comentários da internet. Com certeza você já viu a cara desse homem comentando alguma notícia nessa rede mundial de computadores World Wide Web. Então, se você não viu o primeiro vídeo desse aqui, o Rei dos Trocadilhos, onde eu desafiei ele, vai ver que tem aqui. E se você quer ver esse vídeo agora, onde ele vai me desafiar, deixa o seu like e se inscreve no canal já! Não é isso, Francisco José Espínola. Vou tentar desafiar aqui o Ed Gama. Vamos ver como ele reage às notícias. Como é que vai funcionar? Você vai ler algumas notícias. Eu vou lembrar de algumas notícias. Lembrar de algumas notícias. E vou perguntar que comentário você faria para essas notícias. Tá bom. Lembrando que ele é o cara dos comentários aqui. Eu estou nervoso, mas vai lá. Preparado? Vamos lá. Então bora, vai. Primeiro eu vou dar uma light aqui. Uma light. O cumpadio Washington estava procurando para ser uma das louras do Chan uma transexual. Qual seria o seu comentário? Uma transexual? Essa foi notícia. É. Sei lá. Eu ia falar sabre de nada em você. Sei lá. Você falou também, eu sei. Você falou o quê? Segura o trans. Segura o trans. Amarra o trans. Segura o trans. Tá muito bom. Palco e não se tu. Palco e não se tu. Pega na cabeça. Muito bom. Vai lá. Próxima notícia. Cientistas descobriram um polvo que gosta de beijar na boca e de sexo violento. Cientistas descobriram um polvo que gosta de beijar na boca e gosta de sexo violento. Você vê, ah, o cara vai ser cientista, fala, mãe, eu sou cientista. O que você fez, meu filho? Ele descobriu um polvo que gosta de sexo selvagem. É por isso que não existe a cura da AIDS, a cura do câncer. Porque o cara tá fazendo isso. Mas sei lá, eu não sei onde... Onde eu sei que posso encontrar esse polvo no Carnaval de Salvador. Porque é disso que o polvo gosta. Nossa, eu ia falar uma... muito ruim. Esse polvo, provavelmente, tenta culo e tenda buceta, né? Ah, nossa. Só sai bilíngue aqui agora, né? Só sai bilíngue, meu Deus do céu. O assaltante atrapalhado deu um tiro no próprio saco enquanto tentava fugir. Caraca, um assaltante atrapalhado deu um tiro no próprio saco enquanto tentava fugir. O tiro não saiu pela culatra. É, foi uma bola fora dele. Mas, na verdade, foi uma fuga mirabolante. Boa! Uma australiana... Na Austrália é o que acontece essas coisas, né? E no Pará também. Paraná. O Paraná que é a Rússia brasileira. Paraná que é a Rússia brasileira. Na Austrália tem uns bichos muito estranhos, né? Inclusive, encontraram dentro de um... De um pote de cereal, uma cobra. Qual seria o comentário que... A essa notícia? Foi encontrada uma cobra dentro... Dentro de um pote? De uma caixa de cereal. Dentro de uma... Sei lá, é só... Sucrilho Kellogg's. Quase, quase, quase. Sucurilhos. Sucurilhos! Putz! Energia que dá bote. Olha só a notícia. A funerária perdeu o corpo que ia ser enterrado. Perdeu o corpo. E ofereceu para a família um outro corpo. Caralho! Qual seria o comentário? Se o cara que foi perdido o corpo foi um demônio a vida inteira, podia ser procurando o demônio a vida inteira, podia ser procurando o demônio a vida inteira, mas não sei. Mas não sei. Legal. Qual era? Eu coloquei assim, morto e ente errado. Morto e ente errado. Muito bom! Caraca! Cara, sabe que foram encontrados dois pinguins no Morro do Alemão? E o nome dele? Eles colocaram o nome Pá e Gode. O nome dos pinguins? O que você falaria sobre essa metade? Se fossem dois palhaços, eu sei. Patatiro e patatrafo. Boa! Agora, dois pinguins? Porque sim. Mal os pinguins foram resgatados e eles já pediram uma Antártica gelada. Já estavam na onda lá no Morro. Já estavam na onda. Aí teve um cara que inventou uma motocicleta movida à água do Tietê. Nossa! A notícia é essa. Inventou a motocicleta movida à água do Tietê. Eu pensei, cara, que notícia é essa, cara? Tem que sacanear. O que você falaria? Cara, se fosse uma motocicleta movida com água de puteiro, com certeza era uma motocicleta que usava gasolina adultarada. Mas... Adultarada. Adultarada. Mas essa do Tietê eu não sei. Essa moto utiliza motora com bostão. O combustível não esgota. Não esgota nunca. O que acontece quando um astronauta mata outro no espaço? O que acontece quando um astronauta mata outro no espaço? Isso foi notícia também. Foi. Foi. Inclusive foi o que me indiciou nessas notícias. Porque eu estava no meio do mar, trabalhando, e aí surgiu um minuto vago, abriu o Facebook e estava lá. A notícia. Um astronauta mata outro no espaço. Como deverá ser julgado? Aí eu disse, porra, que notícia é essa, cara? O que é que eu preciso saber disso? Mas aí um monte de pitaqueiro na internet começou, né? Diz assim, não, depende da nação da nave, ou depende do lugar onde ele está passando por cima, tá? Um monte de gente tentando... Tentando adivinhar. É, tentando adivinhar. Aí eu coloquei assim, bom, trata-se de um crime sem gravidade. Aí quando eu voltei para... Eu voltei a trabalhar. Quando eu voltei para olhar, milhares de curtidas, um monte de comentários. Eu disse, cara, é que isso... Eu tenho um superpoder? E desse jeito lindo e maravilhoso, eu só tenho a agradecer esse cara sensacional. Nossa, foi ótimo. Francisco José Espílio. Muito obrigado, Edgar. Foi muito legal. Me diverti muito. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Sigam ele nas redes sociais dele, ó. O Instagram dele está aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo. Então siga ele lá, acompanha. Ele está sempre comentando, tanto lá quanto na página dele, no Facebook. Sim, sim. Não é isso aí? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.